Vamos dar continuidade à nossa disciplina, cognição e intelecto, processos mentais, conscientes e inconscientes. Bom, além disso, é importante nós destacarmos também agora a relação entre linguagem e processos cognitivos. Lembrar que pensamento, existem vários processos mentais diferentes, esses vários processos mentais, pensamentos, eles são formados basicamente de um conjunto de símbolos que a pessoa vai interiorizando, introjetando, projetando e vai direcionando o seu modo de pensar. Então, a forma mais comum de expressar qualquer dos conceitos cognitivos, tanto intelecto, cognição, ideia, pensamento, inteligência, etc., é através da linguagem oral, ou seja, através da fala. Porque a fala nada mais é do que a exteriorização do pensamento, a exteriorização dos processos mentais. Então, sobre fala, em primeiro lugar, entenda que a fala é uma forma de comunicação, ou seja, de interação entre pessoas diferentes, onde elas podem expressar fatos, podem descrever objetos, mas mais do que isso, é uma forma de comunicação de ideias. E isso é extremamente importante. A linguagem também é ou expressa a própria forma de pensar daquela pessoa. A linguagem é resultante direta do pensamento. Nós não precisamos ficar o tempo todo pensando para transformar o pensamento em linguagem. Nós simplesmente abrimos a boca, temos uma ideia do que queremos falar, e a linguagem flui de acordo com os pensamentos que a pessoa já tem. A linguagem, mais do que uma exteriorização do pensamento, a linguagem pode ser a causa determinante da forma de pensar, ou seja, é uma interiorização de pensamento. Porque ao falar, a pessoa estará expressando coisas que antes não pensava necessariamente, mas ao falar a pessoa vai introjetando ideias, vai projetando para o seu interior novas ideias, ideias essas que determinarão a forma de pensar daquele indivíduo. E a linguagem também é uma forma da pessoa expressar o seu próprio jeito de ser, a sua personalidade. Ou seja, na linguagem nós expressamos o que e como nós somos, não apenas na ideia que nós transmitimos, mas também no modo como nós transmitimos essa ideia. Na inflexão de voz, na entonação, no modo como nós tentamos destacar determinadas coisas, ou seja, o tempo todo nós estamos expressando a nossa própria personalidade ao falar. É possível haver pensamento sem linguagem, por exemplo, imagens mentais, sonhos, um exemplo bem típico, devaneios, que são sonhos diurnos. A pessoa simplesmente está pensando, pensamentos, esses imagens mentais, que não são expressos através de linguagem, não são expressos através de sons. Repare a própria linguagem dos surdos. Eles não ouvem sons, mas eles expressam exatamente o que vai no seu pensamento. Uma outra forma também de nós dizermos pensamento sem linguagem, uma atividade criativa, os pensamentos automáticos, que nós estaremos falando bastante posteriormente, os gestos espontâneos, comportamentos inconscientes que a pessoa tem, tudo isso aí demonstra pensamento sem linguagem. Por outro lado, também é possível haver linguagem sem pensamento, por exemplo, os chistes, grassejos, os atos falhos, as explosões emocionais, a emissão de sons por condicionamento, tudo isso aí já ao contrário, é uma linguagem sem pensamento propriamente dito. A linguagem normalmente é um processo mental consciente e serve para direcionar os pensamentos, impedindo a divagação. Dou um exemplo. Quantos de vocês já tentaram alguma vez na vida orar só em pensamento? É difícil manter aquela oração sempre num objetivo específico, porque logo um pensamento chama outro pensamento e outro e outro e outro e a pessoa acaba divagando, dali a pouquinho o seu pensamento já tomou um rumo que já não tem nada a ver com aquilo que ela começou inicialmente. Por outro lado, quando uma pessoa está falando, a linguagem falada serve para direcionar o pensamento, impedindo a sua divagação, se não impedindo, pelo menos direcionando o pensamento de tal modo que a divagação ocorra com menos frequência e com menos intensidade. É curioso observar que uma criança pequena, quando está aprendendo a falar, ela aprende a pensar, ela vai formando imagens mentais. Mais do que isso, como um pequeno papagaio, ela vai repetindo sons que ela já ouviu. E mais do que repetir sons, com o tempo ela vai aprender a associar aqueles sons com determinados objetos. Por exemplo, a criança vê a mãe, uma, duas, três, dez, cem vezes, e o tempo todo ela vai ouvindo mamãe, mamãe, mãe, sua mãe, mamãe está aqui. Com o tempo, a criança associa simplesmente o som mãe, mamãe, aquela figura que ela está vendo. Ou seja, a partir daí, ela vai associando sons a figuras, mas ainda não existe uma forma de pensar. Pensar é uma coisa, expressar linguagem é uma outra coisa completamente diferente. Por volta dos dois anos e meio de vida, um pouquinho antes das meninas, bem antes, aliás, das meninas, a criança começa a direcionar de tal maneira os seus pensamentos, e pensamentos e linguagens se cruzam. A partir daí, a criança começa a raciocinar em termos de linguagem. Ela fala, ela brinca, fala sozinha, ela, na realidade, ao falar, ela está formando conexões neurais, ela está formando pensamentos dentro da sua cabeça. Ou seja, pensamento e linguagem são dois processos independentes, mas logo esses dois fatos se juntam, se cruzarão, fala e pensamento se juntam, e a partir daí, pensamento e linguagem passam a andar juntos. Ou seja, pensamentos expressam, expressam através de fala, fala e expressam pensamentos. Mas mesmo depois disso, mesmo na vida adulta, será muito comum a pessoa, em determinados momentos, expressar pensamento sem linguagem ou expressar linguagem sem pensamento. Agora, vamos ver um outro ponto importante, a relação do intelecto com o comportamento. Isso é um ponto muito importante. Entenda que, quando a criança nasce, logo depois dos primeiros minutos de vida, o seu cérebro começará a formar uma grande quantidade de conexões neurais, mais de 7 mil conexões neurais por segundo. Conforme a pessoa vai crescendo, essas conexões vão ficando muito mais intensas, e depois, quando a pessoa vai envelhecendo, essas conexões vão se tornando menos intensas. Aquelas conexões que se formam na criança, logo no iniciozinho da sua vida, são conexões muito mais firmes, e que elas não mais se disfarão mesmo na vida adulta. Essas conexões mais resistentes são chamadas de engramas ou gravações internas. En, para dentro, gramar quer dizer gravar. Ou seja, gravações internas. Vou usar apenas uma comparação para se entender. São verdadeiras tatuagens feitas na consciência da pessoa. É claro que eu estou falando tatuagem no sentido figurado. Não tem tatuagem nenhuma. O que eu quero dizer é que, assim como uma tatuagem feita no corpo, para ser desfeita é extremamente trabalhosa, os engramas, uma vez constituídos no cérebro da pessoa, raramente eles serão desfeitos. E dos vários engramas que são formados na cabeça da pessoa, o mais importante de todos é a linguagem. Porque a linguagem vai direcionar o seu modo de pensar. Entenda bem. Uma pessoa aprende a falar português. Cresce falando português. Aprende a pensar em português. Essa pessoa pode até aprender um outro idioma. Mas na hora que ela tiver que expressar algo mais íntimo, algo mais emotivo, ela só vai conseguir se expressar em português, não numa outra língua aprendida. A não ser que ela só conviva com a outra língua e não use mais a sua língua materna original. Aí, de fato, aquela língua materna tende a ir lentamente se atenuando na sua vida. Mais um detalhe. Jamais será completamente apagada. Jamais será completamente extinta. Outros engramas se formam ao longo da vida principalmente por aprendizado, mas mais do que isso, por hábitos repetitivos. Por exemplo, costume a determinados alimentos que a pessoa se acostuma a comer desde pequenininho, a se adaptar a determinadas condições ambientais, experiências emocionais marcantes. Só um exemplo. É muito mais fácil uma criança pequena aprender a andar de bicicleta, aprender a nadar, do que um adulto andar de bicicleta ou aprender a nadar. Agora, uma vez que a criança aprenda a andar de bicicleta e aprenda a nadar, ela vai saber como fazer isso. Pode ficar até muito tempo sem uma bicicleta, até muito tempo sem uma piscina. Mas na hora que ela pegar uma bicicleta ou pegar, entrar numa piscina, ela vai saber como fazer. Porque esses engramas foram gravados internamente na sua cabeça e dificilmente esses engramas podem ser apagados. Agora, felizmente, em sua maioria, os hábitos repetitivos e as experiências emocionais marcantes, ou seja, esses engramas, felizmente, na sua maioria, eles são positivos e eles determinarão todo o comportamento da pessoa. Mas, infelizmente, muitos desses engramas são extremamente negativos e provocarão comportamentos disfuncionais desadaptativos na vida desta pessoa. Tais hábitos e experiências emocionais, tanto as boas como as más, ficam gravadas principalmente no diencefalo, no síngulo e na amídala, como uma espécie de memória emocional, passando a constituir verdadeiras crenças centrais relacionadas a juízo de valores, pontos de fixação, onde a pessoa aceita aquilo como um fato. E, uma vez aceito como um fato, aceito como uma crença central, eles terão forte impacto sobre a personalidade e no comportamento dessa pessoa por toda a sua vida. Lembrar que quanto mais cedo os engramas são formados na vida da criança, mais difícil será o trabalho de alterá-los na vida adulta, pois passam a constituir verdadeiras atividades inconscientes. Por exemplo, uma criança que, desde pequenininha, passa a ouvir da mãe, dos parentes de todo mundo, você é lindo, você é uma pessoa com grande habilidade, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa que vai progredir na vida, que vai ter futuro. Bom, ela sempre ouviu palavras afirmativas? Essas palavras ficam encalacradas em sua mente. Isso forma o engrama de que a pessoa é linda, de que a pessoa é habilitosa, de que a pessoa é capaz, é inteligente, vai ter sucesso na vida. Mas se, por outro lado, a pessoa, desde pequenininha, fica ouvindo, você é burro, você é um infeliz, você não vai ser nada na vida. Principalmente, fica ouvindo isso, de pessoas que têm autoridade sobre ela, pessoas que têm um forte, uma forte influência emocional sobre essa criança, isso também é aceito como engrama, e como um engrama negativo. Então, para mudar o comportamento dessa pessoa na vida adulta, vai ser muito difícil. É possível. Mas vai ser um trabalho muito difícil, que vai exigir muita habilidade do terapeuta e do conselheiro, e vai exigir muita dedicação e desprendimento da própria pessoa em si, com o qual se está trabalhando. E aí